Vou fazer uma música que é Pepeu, Galvão e Moraes, certo pai? Claro. Se inscreva no canal. Quando o céu estiver preto, das nuvens até as sombras assombram, é só o reflexo. Tudo está acontecendo, só está faltando fósforo. E vem aí, não esqueça que desse momento, o vento sacode as árvores e o clima convica e o mar agitado. Tendo tudo o que pode acontecer, na escureza tem esquente a cabeça. Eu sei que você tem há momentos de querer. Só o ritmo pra pegar, só pra raiar, pra bater, só bora. Virando uma travessa, uma pina, ou só pra ir ali na esquina. Sem rima, sem rima. Como eu que vou, como sou, porque só o que pode acontecer. É os brindos da chuva, memória. 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 Quando o céu estiver preto das nuvens até as sombras, a sombra não é sol E o que está acontecendo só está faltando o gosto Me dê aí, não esqueça que nesse momento o vento sacode as árvores E o mar que fica e o mar adora É tudo o que pode acontecer, não escureça nem desprende a cabeça Eu sei que você tem argumentos de querer O sol pra pegar, só pra arruinar, mas querer sua volta E na rua pra ver se o avião solta e dá injetir Sem rima, sem rima Faça como eu que for confusão Porque só o que pode acontecer Meus filhos da chuva me molhar 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 Aplausos